E aí galera, beleza? Pra quem não me conhece, eu sou Toma1108 e sejam bem-vindos a mais um grande vídeo. Hoje eu vou para Florianópolis, passar um final de semana com meus pais em um hotel e vai ser bem legal. E também eu vou ficar, a gente vai ficar até domingo no hotel, então bora lá mais gente, se inscrever no canal, deixar seu grande like e ativar o sininho e eu encontro vocês daqui a pouco. Galera, já cheguei aqui em Florianópolis, onde a gente alugou um apartamento bem legal e eu quero mostrar uma coisa pra vocês agora que é isso daqui, olha essa visão dessa praia. Tem até duna lá, mas eu vou mostrar depois pra vocês lá, as dunas, mas olha essa praia que linda. E agora a gente vai mostrar o que tem aqui atrás, que, ó, primeiro, ali é um negócio pra você relaxar, aqui, se eu não me engano, é, se eu não me engano, aqui também é pra você descansar, a gente vai entrar aqui? Olha, tem um sofá, tem tudo, tem até uma cenuca aqui, olha, essa daqui é um lugar pra você descansar. É, Sala de Jogo, seu nome. Tem que fazer uma descansada também, né? Né? Aham, da hora, né? Sim. Dá até pra se jogar aqui, ó. Tá, agora a gente vai... Olha o que tá com isso aqui, meu Deus! Não, peraí, deixa eu ir aí, Cameraman. Deixa eu ir aí. Ai, 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 ai. Ai, meu Cameraman tá aqui do meu lado, dá um oi aí. Beleza? E a gente tá num outro... É um apartamento que a gente é algo igual aqui em Furianópolis, né, como eu falei. Ai, isso daqui parece uma cama. Parece que eu tô nas nuvens. Ah, que legal, que você tá aqui. Sim. Olha isso. Ah, e a gente se nuvem, eu falei um pouquinho nas nuvens, Cameraman. Bora! Ó. É, um... É agora que eu reparei, tem até uma lareira aqui. É, é. Por aí. Ó, senuca com as mãos. Caraca. Ó. Senuca com as mãos. Acertei. Bora lá continuar. Gente. Encontramos um negócio aqui agora. Olha isso. Uma estátua muito louca. Parece aqueles negócios que eu... Não sei, mas parece umas... Uma estátua do avaí. Parece. Olha isso. Cara, agora vamos... Ir lá pra cima que tem mais um negócio aqui nessa casa. Que é... A piscina. Olha o tamanho dessa piscina. Cara, é verdade, ó. Vamos ver se está gelada. Vem aí. Vamos ver. Vamos ver. Tá boa. Aqui está bom demais. Cara, essa piscina está tão... Meu Deus. Dá vontade de beber água dessa piscina aqui. Câmera man, câmera man. Deixa eu... Nossa. Ah, meu Deus. Merece um descanso, você? Acho que sim. Eu acordei cedo? Cara. O lugar aqui é top, né, Calma? Sim. Agora o meu cameraman que está gravando. Né? Daqui. Vem cá, pessoal. Agora, cameraman. Será que eu posso mostrar agora pra galera? Vou apê? Sim. Ah, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Fica aqui pertinho da piscina. Eu não sei, mas pode ser que o tamanho está com a chave do apê. Por favor. Mas eu acho que não. Vamos subir. Vamos subir. Cara. Cameraman. O lugar é top. Sim. Mas eu acho que o tamanho levou a chave. Será? Vamos ver. Então, galera. Agora eu vou mostrar o apartamento de três andares. Sim. Vai ser... Esse apartamento está bem topzinho. Então, bora lá. Vamos lá e... Opa. Chegamos. Vou pegar aqui a chave. Olha que legal. Pera aí. Isso daqui, ó. Pra botar aqui, ó. Acendeu tudo. Ok. Vamos lá. Esse daqui é onde a gente vai... Né? Ali a cozinha, né? A geladeira. Tem a geladeira ali, então. Aqui tem... Sofá onde a gente senta e tal. E... Pra essa escada aqui... A gente vai... Pro segundo andar. Que é onde minha mãe e meu pai vão dormir. Ó. Aqui fica o banheiro. E esse daqui é o quarto da minha mãe e do meu pai. Ó. Tem até um cofre ali, ó. Percebeu agora? Só tem um cofre ali. Se não tem dinheiro, vamos dar dinheiro. Né? Olha... Essa visão aqui que eu vou mostrar pra vocês. Olha essa visão. É paisagem, né? Que lindo. Agora... A gente vai mostrar... O quarto onde eu vou dormir. Vou subir. Aqui, ó. É o quarto onde eu vou dormir. É... Duas formas de solteiro. Aqui. E agora... Eu vou mostrar a paisagem pra vocês. E as dunas! Olha... De novo ali. E olha lá as dunas. E aqui é falado pra vocês. Lá fica... As dunas. E olha... E olha... Eu vou dormir aqui em cima, claro. Tem a paisagem aqui, na praia. As dunas. Olha... Esse apartamento é bem topo. Fica aqui em Santinho. Em Florianópolis, né? É o sol. Vamos ver um pouquinho mais pra cá. Agora o meu cameraman que tá gravando, né? E olha... Nota... Dez. Bom, pessoal. Eu tô aqui na praia dando rolê pra ver como que é. E... A gente vai nas dunas agora. Então, pessoal. Eu estou aqui nas dunas e eu vou mostrar pra vocês as dunas que tá aqui atrás. E aí eu tô aqui quando eu vi o meu canal que tá gravando. E aí? Tchau! 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.